Em um ano de existência, a TV Comunitária já levou informação, conteúdos, denúncias, apelos e alegrias às comunidades de Campina. Hoje, quebramos mais uma barreira e a partir de agora, a TV Comunitária passará a se chamar Campina TV. Um crescimento graças a você, telespectador, que nos acompanha das matérias mais alegres às mais polêmicas. A partir de agora, somos Campina TV, a nova imagem da web.